Salve, salve. Ei, Marulho. Gente, eu tô muito aleatória mesmo. Tô gravando aqui fora do condomínio. Agora é silêncio, gente. Agora sim. Salve, salve, família linda. Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal. Tô aqui fora no condomínio porque o Felipe tá vindo aqui na nossa casa porque eu chamei ele. Sim, pedi ajuda pra... Inclusive, gente, olha lá. Não creio que ele desceu do Uber. Ele tá lá gravando, gente. Pra vocês entenderem o que é ser youtuber. Olha como é que a criatura desce do Uber, gente. Não, 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 não. Isso já merece o quê? Merece um like se tu ainda não é inscrito neste canal. Te inscreve, gente. Chama alguém pra fazer parte desse canal, dessa família que não para de crescer. E eu amo todos vocês. Sou muito grata por ter vocês comigo, sério. De coração, gente. Agora, deixa eu abrir o portão pra essa criatura porque já deu até quebra-pau aqui na rua. Mano, vocês viram esse bafão que deu aqui na rua? Precuro nem comentar. Vou abrir aqui pro Fê e aí eu conto pra vocês por que eu chamei ele, por que eu pedi ajuda pra ele. Porque eu preciso muito que ele me ajude com a Isadora. Mano, essa adolescência é uma loucura. Quem é a mãe de adolescente sabe do que eu estou falando. Mano, é cada coisa, cada fase, sabe? Deixa eu abrir pra ele aqui. Mano, ele me viu e ele saiu. Ah não, eu vou na rua, mano. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir o Paranáue aqui pra mim. Mano, ele me viu e ele saiu correndo. Você tá fugindo, Felipe? Vem cá. Mano, ele tava gravando. Eu tô te esperando, eu tô gravando. Eu nem gravei tudo isso ainda. Por que você não gravou a introdução? É barulhento nessa rua? Eu acabei de chegar e tava passando um monte de gente, mano. Você é um cara correndo que nem um monte. Você viu? Você tava aqui na hora da treta? Sim, um cara começou a treitar ali. Mano, deu treta. Eu nem tinha visto que você tava na rua. Eu tô na hora começou a xingar de um monte de coisa, mano. Você é correndo pra ver o que que era. Cagão, né? Só pra fofocar, porque você é cagão. Nossa, que cheiro de... Você pedou, Felipe. Meu Deus, vem. Vamos lá. Vai, grava a introdução. Eu vou ficar te olhando aqui, tá? Vai lá. Ele não quer mostrar. Gente, ele vai gravar a introdução. Esse é o Fê gravando... Pronto, gente. Já estamos aqui dentro, né? Na recepção do nosso condomínio, do meu condomínio, né? Que Felipe aqui é só invasor. Mentira, gente. Ele é visitante. Você é visitante? Quase morador, né? Quase morador, né, gente? Muito duro. Chamei o Felipe aqui porque... Você viu o vídeo que eu achei no caderno da Isadora, né? Ela tá muito estranha, gente. Muito estranha mesmo. Não quer conversar comigo. Não quer se abrir comigo. E eu convidei o Felipe aqui pra ver se ele consegue tirar algo dela. Mano, você não percebeu que ela tá muito estranha? Não, tá bem chata. Não sei, cara, o que tá... Suportável. Suportável, assim. Mas, ultimamente, ela tá muito encerrada no quarto. Falando com alguém no celular. Eu chego... Será que não é TP? Não sei, mano. Não tá na época dela ter TPM ainda. Eu chego, ela disfarça, fecha o celular. Mano, eu preciso muito, muito, muito da sua ajuda. Tipo, hoje a gente descobriu o que tá acontecendo. Se ela tá tretando com alguém, se ela tem alguém... Tipo, tá gostando de alguém. Se alguém fez alguma coisa na escola pra ela. Vamos tentar descobrir, então. Vamos tentar descobrir. Ela tá lá em cima? Ela tá lá em cima com o Fabinho. Vamos lá. Vamos gravar um vlog normal. Como se nada tivesse acontecendo. Sem disfarça também, tá? Fechou? Vamos lá. Olha quem está aqui no sofá e vai tomar um banho agora. Olha quem chegou. Ihhh! Gente, ó. Não falei, ó. Chamou de quê? Me chegou, se falou com a miúda ali. Nada. Amor, vem cá, vem cá, Vê. A gente mandou isso agora pro banho. Tava conversando com o Fê. Arranca meu cabelo, filho de uma égua. Inveja. Ai, ó. É inveja mesmo. Invejoso, careca, cabeça de ovo. Ela tem que ter uma banho. Chamei o Felipe aqui porque ele vai me ajudar a investigar pra saber o que que essa doura tem. Eu sei que ela tá muito bem. Ela tá muito bem. Eu já cheguei aqui, ela nem olha a minha cara. Não, mas algo está acontecendo. O celular dela tá lá no carro. Algo de errado não está certo. Algo de errado não, não, não está certo. E aí, Fê? Você acha que é o quê? TPM? Tá acontecendo alguma coisa pra ela na escola? Pode ser. Ou ela tá escondendo algum crânio, alguma coisa da gente? Você encontrou aquela coisa escrita no cadarro dela? Pode ser alguma coisa a ver? O que você acha, você como pai? O que o Felipe falou por último agora do caderno dela? Não. Ele não sabe. Do quê? O que a gente achou do caderno dela? Ah, tá. Ela segue coisa de crush, quando fica assim. Tu acha que aquela frase no romance confiar em ninguém é sobre algum crush? Será que tem a ver com o último crush dela? Qual deles? O número 1 ou o número 2? O 16. Eu acho que deve ser o último, né? Tá, o último. O último. Começa com a letra S? É? Ou com a letra G? Porque o outro ela já superou, né? Não, sei, mano. Será que... Será que é isso? Mano, será que ela não superou? O último crush? Ai, não, Fê. Não, não. A gente tem que descobrir. A gente tem que descobrir. Mano, eu pedi uma ideia. Vamos levar essa mochila lá pra baixo. E vamos investigar. Boa, e se tiver... É, vida, que fica. Amor, você segura ela aqui. Você não deixa ela descendo de lá atrás da gente, Fê. Eu levo tudo. Você leva tudo. Pega a mochila inteira. Vamos sentar lá e vamos investigar. Ah, não gosta que mexa. Ah, não gosta que mexa. Ah, não gosta que mexa. Ah, então, você não conta nada. Cadê a máscara? A gente vai descer enquanto ela tá tomando banho. E a gente vai olhar a mochila dela lá embaixo, tá? Gente, tamo descendo. Cara, a gente é muito fera. A gente é muito fera. Deixa eu abrir aqui o negócio. Mano, a gente é muito fera. Se ela ver a gente com a mochila dela, ela surta. Ui! Só sair do banho e ver, cara. O Fabinho vai segurar ela. Ela só nem vai dar falta. O Fabinho tem que enrolar. Vamos sentar aqui. Olha, o Fabinho vai enrolar. Vamos sentar aqui. Mano, vamos sentar aqui mesmo. Deixa eu chupar. Ó, tem gente aqui na sala de jogo. A agenda dela, se você achar a agenda dela, que ela escreve, eu acho que ela tirou a agenda. Eu acho que a agenda agora fica na caixinha cadeada, mano. Cara, tem que ter outra coisa aqui. Como é que eu vou saber o que é a agenda dela? A agenda dela é uma pequenininha, mas ela tirou. Depois que eu vi que ela escreveu, não, isso aí é tipo coisa de laboratório. Isso aí é o caderno quadriculado. Ela não escreveu nada ainda. Não, tipo, olha nesse bolsinho se a agenda dela não tá aqui. Porque ela tinha tirado da mochila. Ela acho que não tá aí a agenda. Não, ela tirou. Mano, você vê. Pega os cadernos, mano. Algum bilhete, alguma coisa. Não, a polícia, será que não foi do rolô que tava dando lá fora aquela hora? Pode ser? Cara, o que é isso? Ah, isso aí é... É anotação, é anotação. Anotação de matéria, que não faz quase nada, né, mano? Não faz praticamente quase nada. Tem que anotar, gente. Tem que anotar. Aqui é caderno também. Olha esse aqui. Ah, esse aqui é o quadriculado, né? É o quadriculado. Olha dentro da pochila, senão não tem nenhum bilhete. Não. Nada. Cara, acho que estamos iludindo. A gente vai ter que pegar o celular dela, mano. O celular dela tem coisa. O celular dela tem coisa. Ou esse aqui a gente não vê, então? Não. Mano, o celular dela provavelmente tem. Eu quero olhar as conversas arquivadas dela, sabe? Erramos C. Achei alguma coisa. O que? Olha isso. Olha isso. E mais V. Conexãozinho. E? E mais V. E desadora. Sim, e V de... Deixa eu ver! Mano, ficou bem. Tem alguma coisa escrita. Tem alguma coisa escrita. E? Peraí, mano. Não tá nem focando. E mais V. Aqui também tem. E mais V. O que significa, cara? Que que é isso aqui? Até logo. Beijos, meu amor. SP me espera. São Paulo. Mano. São Paulo, cara. SP. Não sabes, mano. O que? É o ex-crush que ela tá falando, mano. Não. O ex-crush é de São Paulo, né? Não, 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 não. Para, para, para. O ex-crush é com G. É? Não faz sentido. Nenhum, mano. Não tá batendo. E mais V. É outro crush. Mano, eu vou no Instagram dela agora procurar. Peraí. Gente, acabei de abrir o perfil da Isadora aqui. E vou ver quem que ela segue com a letra V. Quem que ela segue... Mano, eu tô até nervosa. Me ajuda, Fê. Pode ser Vi. Vi. Não, pode ser Walter. Pode ser Vinícius. Pode ser Vitor. Ah, tem aquele Vini. Tem o Vini da escola. Quem é esse Victor aqui, ó? Quem é esse aqui? Gabriel. Não, Gabriel. Não, esse aqui não. Esse aqui, não sei, mano. Não sei. Não sei. Vinícius. Ó, o Vitinho. É esse aqui. Não, esse aqui não é. Ah, tem esse garoto aqui. Vê se ele segue ela. Vamos ver se ele segue ela. Porque se ele seguir ela... Ele segue. Ele segue ela. Ele segue. Ele segue ela. E ele é famoso? Ele tem um milhão? É um milhão isso aqui? É um milhão? Mano. Eu acho que é o que a gente tá pensando. Meu Deus. Mano, mas se eles estão de paquera... É tudo escondido pelas nossas costas. Mas calma. É isso, isso é uma suposição. Não é 100% de certeza. Não é 100% de certeza. Pode ser coisa na nossa cabeça, pode ser outra pessoa. Mano. Porque ela nunca falou nada pra gente. As pesquisas dela. Eu entrei agora. A última pessoa pesquisada pelo perfil dela. Chocada, passada. A gente tava vendo que você tinha mensagem deles. Só que não tem porquê. Tem a opção aquela lá de sobe pra cima lá pra mensagem ser excluída, entendeu? Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai... Vai ter que terminar. Entendeu? Vamos subir. Vamos dar uma observada nela. Vamos perguntar pra ela. Vamos fechar a mochila dela, tá tudo aberto. Vamos fazer assim. Eu vou abrir o perfil desse menino lá perto dela. Pra ver qual vai ser a reação dela. Vamos lá. Vamos subir, vamos subir. Chegamos aqui e eu quero te mostrar o perfil de um garoto que eu encontrei aqui, Isadora. Pra saber o que você acha dele. Você tá bem? Ó. O que você acha desse garoto aqui? Que isso? Tu conhece? Tu conhece? Por que você tá rindo? Amor. Você conhece ele? Olha aqui pra mim. Eu não conheço. Não? Certeza. Só do Instagram, sim, claro. Só do Instagram. Mas de nenhum lugar. Esse quebra-cabeça tá confuso mesmo. Esse quebra-cabeça tá confuso. Mas quem começou vai ter que terminar. Quem começou? Por quê? Então tá, então fala aí. Quem é esse garoto? Não posso falar. Você não pode falar. Sim, cara. Não pode falar. Você começou, tu vai terminar. Você já viu aquele ditado? Você vai terminar, vai terminar. Você já viu aquele ditado? Você vai se pegar minha mochila sem autorização. Como é que você sabe que eu peguei essa mochila? Porque ela tava ali, agora não tá? Agora tá aqui? É. A gente falhou na missão. Não, a gente falhou na missão. Você não quer contar mesmo pra mim quem ele é? Eu não vou contar pra ninguém. Pra ninguém? Por quê? Mas deixa que o Mário vai descobrir. Gente. Agora a gente vai descobrir. Comentem aqui embaixo pra gente o que vocês acham. Ajudem a gente, já que a Isadora quer esconder de nós, família. Ela quer esconder de nós o que ela anda fazendo. Ela não deixa mais eu mostrar pra vocês. Na verdade, ela nem tá contando pra mim. Olha a carinha dela olhando pras fotos do garoto. Meu Deus. Rapaz, eu tô gravando, rapaz. Ele tá vendo euforia, mãe. Ele tá vendo o quê? Euforia. Ah, é? Euforia, né? É. Você tá vendo esses negócios? Liga na Netflix, mãe. Você tá vendo esses negócios? Você tá vendo essas coisas de mulher pelada? Eu vou sair através da minha janela. Agora eu vou dar uma conversadinha com a família aqui, gente. Vou cortar esse vídeo porque agora a gente vai conversar. Não tô de brincadeira, não. Tô falando sério. Um beijo. Amanhã tem vídeo, gente. Fiquem ligados nos próximos capítulos dessa. Isso tá... Ih, tá até mordendo a boca. A boca, Lins, agora. Não, calma, não. Tchau, gente.